Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas placas que estão com promoção absurda, com preço absurdo no AliExpress. Então, para você que quer montar um PC, vale muito a pena você dar uma olhada. Mas antes de a gente começar a mostrar essas placas, eu quero convidar você a participar do sorteio da nossa queridinha aqui, a RX 6600M. A mais pedida, uma placa que foi um dos melhores custos-benefícios há um mês, dois meses atrás, alguma coisa assim. Agora, já tem placas com custo-benefício bem melhor do que ela. A gente vai estar sorteando essa placa aqui no dia 30 de outubro, no dia das eleições. A gente vai estar aqui em live na contagem dos votos. E quando terminar a contagem dos votos, a gente vai fazer o sorteio da placa. Então, se o Lulinha ganhar, pelo menos você pode sair dessas eleições de 2022 com uma placa de vídeo nova. Tem muito conteúdo dela aqui no canal, live. A gente fez alguns vídeos. Pode ser que a gente faça mais alguns vídeos dessa placa ainda. Mas, para você que quer concorrer aí no sorteio, basta você virar membro pelo TIPA. Tem que ser membro do TIPA. O link vai estar aí embaixo. Me seguir lá no Instagram. E também estar participando do nosso grupo de promoções do Telegram, beleza? Só você cumprir aí essas três regrinhas. Todo mundo que virar membro aí a partir de hoje, ou que virou membro no TIPA a partir do dia 1º de outubro, vai estar participando desse sorteio, beleza? Então, entra lá, confere tudo aí se vale a pena para você participar desse sorteio. E vamos lá dar uma olhada aqui nessas placas de vídeo que, cara, estão com um preço absurdo, absurdo. Talvez... Eu sei que a gente está vindo aqui todo mês falando, cara, talvez a hora é agora, a hora é agora, a hora é agora. O preço não para de cair, mas a gente não sabe também o que vai acontecer no futuro. Então, se inscreve aí no canal. É muito importante que você se inscreva aqui no canal. Me segue lá no canal também, RBComputer. Me segue no Instagram, me segue no Twitter. Me segue aí em todas as redes sociais, para a gente não ficar dependendo só do YouTube. Se você quiser um PlayStation 5 ou um Xbox Series X, o link vai estar aí na descrição também, comprando na Amazon. Você ajuda o canal. Sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada nessas placas de vídeo que, cara, estão com preço absurdo. Preço jamais visto. E dá vontade de comprar todas para trazer aqui para o canal. Vamos lá dar uma olhada. Então, vamos lá, pessoal. Para você que está chegando aí no canal, não conhece o canal, a gente tem essa planilha aqui de promoções do Aliexpress. A gente atualiza essa planilha aqui todos os dias. Tem aqui os cupons que estão funcionando. Tem o link aqui, caso você queira comprar alguma coisa, quer ajudar o canal, quer comprar alguma coisa que não está aqui na nossa planilha, basta você entrar por esse link aqui. Tem o link também da Amazon. Tem o link do nosso grupo do Telegram. E aqui a gente concatena todas as promoções que tem no Aliexpress que a gente acredita que vale mais a pena para a galera. Então, tem processador AMD, processador Intel, placa-mãe AMD, placa-mãe Intel. Aqui no lado dos processadores AMD, a gente pode começar por aqui, tem uma coisa, cara, que é muito bizarra que está acontecendo. A gente sabe que o Aliexpress sempre foi uma plataforma que vendia ali velharias. Agora começaram a aparecer peças novas. E, cara, pela primeira vez a gente tem um lançamento simultâneo da, por exemplo, de uma plataforma nova como o Ryzen 7000, aqui no Brasil e também lá no mercado chinês. Então, a gente já tem aqui o Ryzen 5, 7600X por 1948. Processador que está custando, acho que, cerca de 500 reais a menos do que aqui no Brasil. E também tem o 7700X por 2.500 reais também. Cerca de 500 reais a menos em relação aqui no Brasil, sendo que tudo no Aliexpress você pode parcelar em 12 vezes praticamente sem juros. Você parcela em 6 vezes sem juros e 12 vezes pagando 50 reais de juros. E a gente vai lá para as placas de vídeo. Aqui nas placas de vídeo a gente tem a placa de vídeo NVIDIA e placa de vídeo AMD. Basta você dar uma pesquisada aqui e ver qual é o melhor custo-benefício. Todas as placas que tem aqui, alguém já comprou, algum brasileiro já comprou, tem recomendação da loja. Então, pode ficar tranquilo que você vai receber. Em relação à taxa, pode ser que você seja taxado, pode ser que você não seja taxado. Quando a galera é taxada, geralmente é entre 150 e 200 reais. Então, vê direitinho aí se vale a pena você comprar no Aliexpress ou se você prefere comprar, por exemplo, na Terabyte ou na Kabum e tal. A Terabyte é parceira do canal, comprando o link da Terabyte. Você também ajuda o meu trabalho aqui. A primeira placa que eu quero mostrar para vocês é essa RTX 3080. É uma placa usada, porém é uma RTX 3080. custando 2.941 com 75 de frete. Vai dar ali cerca de 3.050 reais, alguma coisa assim. A gente tem outros modelos parecidos com essa placa aqui na planilha. E a gente pode ver que o preço das RTX 3080 já começam a cair. A gente tem essa aqui também da MLSSE Store, que está custando um pouquinho mais. É uma placa usada também, segundo eles, no computador de jogo, com 2 anos de garantia, mas é aquela parada. A gente não sabe se daqui a 2 anos os caras vão estar lá, com a loja lá. Mas é um preço muito abaixo, mas muito abaixo do que você encontra aqui no Brasil. E a galera está comprando. Então é uma parada que, cara, parecia surreal você ter uma RTX 3080 por 3.100 reais. Agora você tem 3.100 e você tem a outra também por 2.941. Tem uma 3.050 aí, a RTX 3080. A gente tem aqui também RTX 3070. Essa aqui eu comprei uma para o canal. A gente tem, por cara, 2.108 reais, 2.101. Tem vários modelos aqui. Tem modelo 100% novo, que é um pouquinho mais caro, 2.400. Eu acho que, sinceramente, na minha opinião, na minha opinião, eu acho que está no inferno, abraço capeta. Você comprar uma placa 100% nova, talvez você não tenha garantia mais para frente. A gente não sabe como funciona a garantia, de fato, nessas lojas da China. Você não sabe se daqui a 2 anos você vai precisar da garantia, você vai mandar para lá. Se você vai receber, se a loja ainda vai estar lá. As placas usadas, se você tiver um problema, você vai ter um problema agora. Então, você compra, vê o problema, você já resolve o problema. Pô, me manda outra, o cara vai te mandar uma outra que está funcionando. Então, eu economizaria 300 pratas tranquilamente comprando as placas usadas pelo preço melhor. Você já está arriscando comprar na China. Eu tentaria economizar o máximo possível. Tentaria economizar o máximo possível. Tem vários vídeos já da galera recebendo essas placas aqui. Então, dá uma olhada para ver se vale a pena para você. Então, RTX 3080 por R$3.000, R$3.100 e RTX 3070 por R$2.100. A gente tem aqui também a 3080 Ti da Joshua, que é uma marca que está vendendo muita placa aqui também, pelo menos pelo link aqui do canal. Acredito que é o link da galera também do YouTube. Ela está R$5.500, uma 3080 Ti. Eu acho que também é uma placa excepcional. Uma 3080 Ti, ela é praticamente uma 3090. Só os cloques ali são diferentes e um pouquinho mais de Kudakores. Então, é uma placa, se você quer um desempenho extremo, mas ela não vale R$2.500 a mais do que uma 3080. Então, você vê direitinho aí se vale a pena você comprar. Lógico que é uma placa 100% nova. A gente tem outros modelos aqui, 3090. Tem uma 3080 Ti aqui de uma outra marca por R$5.200. Tem a 3090, 3090 Ti também, que eu não recomendo que você compre. É óbvio. E além dessas placas aqui, cara, apareceu uma RTX 2060 Super, nessa mesma loja, deixo por R$1.058. Por R$1.058, você vai ter uma placa RTX 2060 Super, com 8 GB, uma placa que é praticamente uma 2070, um pouquinho menos que a 2070. Ela é um pouco melhor também que a 6600, a 6600M, a 6600 comum. Então, cara, o preço é um absurdo. Se você está querendo economizar aí, cara, porra, eu acho que não vale nem a pena você vir para essas outras placas aqui, como R$16.60, R$1.050, R$15.80. Cara, pula direto para uma 2060 Super, né? Porque você vai ter um desempenho aí para rodar a maioria dos jogos em 1440p, todos os jogos em 1080p, tranquilamente ali com tudo no máximo. Então, preço absurdo. E quando a gente vai para o lado da AMD, a gente tem muita coisa interessante aqui também. Eu não recomendo essas placas aqui, R$1.550, R$1.580, mas tem muita gente que compra, então a gente colocou aqui na lista, RX 5500, RX 5700 XT, está com preço bacana, mas eu acredito que sejam placas, que o chip, né? Pode ter sido muito, por mais que seja uma placa remontada, eram placas que mineravam muito, então eu tomaria muito cuidado com essas placas aqui. E para mim, as recomendações ficam, é claro, para a 6600M, a 6600 comum, que a gente tem aqui por mil, que, cara, não está valendo a pena frente à RTX 2060 Super, mas apareceu aqui uma placa que está com um preço absurdo, é essa RX 6600 XT, que ela tem ali um desempenho muito próximo de um PlayStation 5, ela tem um desempenho muito próximo de uma 3060 Ti, por R$1.298, a gente tem o anúncio dela aqui, é uma placa 100% nova, cara, R$1.298, é um preço excelente, vale muito a pena você dar uma olhada, entra na nossa planilha, entra no nosso grupo de promoções do Telegram, porque tem muita coisa aqui com preço muito bom, o preço está caindo, o dólar deu uma despencada nesses últimos dias, só que a gente não sabe o que vai acontecer, principalmente com a eleição, não sabe se daqui a pouco o nego fala, vamos começar a taxar tudo que está vindo do AliExpress, a gente sabe que o preço que você tinha que pagar de taxa dessas placas aqui é muito mais alto do que a galera tem, muitas vezes passa sem taxa, mas quando passa é R$150, R$200, então a gente não sabe o que vai acontecer, então eu acho que é uma boa oportunidade para você que quer montar um PC de alto desempenho, para mim o melhor custo-benefício hoje em dia, sem dúvida, é essa 6600 XT, sem dúvida nenhuma, então eu ficaria entre ela, 6600 XT, dá para fazer uma forcinha ali ao invés de você pegar a 2060, só se você, 2060 super, só se você quiser economizar muito, pô, Walter, eu quero economizar muito, uma 6600 XT é um placaço, tem vários vídeos dela aqui no canal, dá uma olhada aí, procura, vou ver se a gente consegue deixar aí embaixo, porque é uma placa sensacional, e pulando ali da 6600 XT, a gente vai para 3070, por R$2100, que também é um preço absurdo, eu pegaria a usada mesmo, e depois a gente tem, é claro, as 3080 que estão aparecendo aqui por R$3000, só se você for muito insistente mesmo, para você pegar uma 3080 Ti, eu não recomendo, ela não vale R$2.500 a mais, que uma 3080, por mais que ela seja 100% nova, beleza? Então, essas são as recomendações do canal, 2060 super, para você que quer economizar muito, RX 6600 XT, até tem aqui a 3060 Ti, por R$1.700, mas cara, a RX 6600 XT, chega muito próxima dela, a 3060 Ti ainda é melhor, mas ela chega muito próxima, custando 500 pilas a menos, então avalia direitinho, qual é melhor para você, aí a gente vai para 3070, de R$2100, e a gente vai para 3080, de R$3000, caso você queira gastar um pouco mais, para ter um pouco mais de qualidade, um pouco mais de longevidade, com a tua placa, então avalia direitinho, o que é melhor para você, segue o canal aqui, se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais, para fortalecer o meu trabalho, dá uma olhada nos nossos patrocinadores, nos links da descrição, se você preferir um Playstation 5, um Xbox, do que essas oportunidades aqui, de montar um PCzão, o link vai estar aí na descrição, me segue lá no canal RB Computer, e também me segue na Twitch, twitch.tv.com.br, para acompanhar as lives aqui do canal, beleza? Sem mais delongas, é isso aí, tamo junto, é nóis, um grande abraço, até a próxima, fui! Tchau! Tchau!